Calma aí, vai de novo. Tudo bem? Eu não consigo ganhar, mas eu vou treinar bastante, bastante, muito pra conseguir ganhar da menina. E eu agradeço meu pai, minha mãe, todo mundo da minha família e os professores. O professor Maduro, eu mando um beijo pra eles, tá? Valeu, galera. Galera, estamos aqui com a Laurinha, nossa campeã brasileira, nossa terceira medalha de... Uma medalha de terceiro lugar no Mundial de Jiu-Jitsu, hoje lutando aqui o AJP em Balneário, que é um buriú, Laurinha, hein? Que aí, Laurinha? Balneário é bonito, Laurinha? É muito bonito. Isso aí, Laurinha. O que fica, Laurinha, são as histórias fantásticas que você vai levar pra sua vida inteira, tá? Tem muitas crianças que gostariam de ter o que você tem hoje, que é a liberdade de viajar, de passear, ter muitos amigos, ter um pai e a mãe que te apoiam sempre e ter ser rodeada de pessoas do bem que sempre tá te apoiando, tá, Laurinha? Essas viagens que você faz hoje vai ficar marcada na tua história. É uma história muito massa que tá começando no berço da família Pico Santo, papaizão aí da Laurinha, técnico e professor da Laurinha. Nessa vez, infelizmente, o Pico não pôde vir. A gente sente muito a falta do Pico aqui. Precisa vir, hein, Pico? Tamo aqui te esperando. Galera, a luta da Laurinha, né? Ela bateu 28 quilos e 200 gramas. E eu acredito que sem a calça que ela acabou utilizando pra pesar, que era uma calça de kimono, ela bateria o peso da categoria de baixo, que é a categoria normal dela, que é até 28 quilos. Porém, como a gente tava meio inseguro e como criança não tem que ficar perdendo peso, nós escrevemos ela na categoria até 32 quilos. Aonde a Laurinha sentia um pouquinho, né, Laurinha? A menina tinha a perna comprida, Laurinha? Tinha. Nossa Senhora! Parecia um sassarito, né? Rapaz, a menina tinha as pernas de garça, puxou a Laurinha na guarda ali, a Laurinha teve muita dificuldade, tentou passar, mas é uma categoria diferente, né, porque a Laurinha luta. Então, cada vez que o atleta sobe de uma categoria, ele tem que se adaptar. Então, é difícil no começo. Depois, é que nem jogar futebol e andar de bicicleta, né, Laurinha? Sim. Parabéns, Laurinha, mais uma vez, tá? Ficamos muito felizes com o seu resultado, tá? Não precisa chorar. A Laurinha deu uma choradinha ali, porque a gente sabe que a gente depositou as fichas nela e ela achou que a gente ia ficar triste com a derrota. Na verdade, nós não ficamos tristes, Laurinha. Vamos treinar mais, bater a poeira e voltar mais forte no próximo evento. Beleza, Laurinha? Posso contar contigo? Tá. Então tá. Galera, próxima etapa da JP, 15 e 16 de julho, em Curitiba. Estaremos lá. Beleza? Vamos lá com a Laurinha. Dessa vez, o CCI Pico vai estar junto também em Curitiba e com muito mais atletas do Clube Yara. Laurinha, mandou bem. Representando a Pico Santos, Red Lions e Yara Country Club. Valeu, Laurinha. Parabéns. 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 E aí Parabéns. Parabéns